Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera é o seguinte, agora vou fazer um vídeo aqui só de notícias da Microsoft, tem muita coisa, vamos lá, essa primeira notícia aqui é o seguinte, Microsoft parece que tomou gostinho, tomou gostinho de ficar comprando estúdio, comprou Bethesda, uma grana violenta né, 7.5 bilhões, mas parece que ela tomou gostinho, e ela já anunciou aqui, já começou a entender, que já está estudando novas aquisições de novos estúdios, mas não especificou ainda qual seria o estúdio que ela está interessada não, mas ela já disse que começou a estudar a aquisição de novos estúdios, quer dizer, essa guerra aí dos consoles vai ser muito boa galera, vai ser só coisa boa, eles vão aprimorar cada vez mais os estúdios, eles vão aprimorar cada vez mais a produção de games, e vão tornar talvez mais rápido, mais eficiente essa produção, tomara que não seja uma forma né, porque são jogos muito iguais, quando teve uma época em que os jogos eram muito iguais, mas tomara que isso melhore para nós, usuários, players, vamos torcer, vamos torcer, queremos, eu quero que elas comprem tudo, pra mim não estou nem aí, eu quero que tenha jogos divertidos, bons de se jogar, tipo Fall Guys, cara, Fall Guys é um jogo sensacional de se jogar, eu não trago muito pro canal porque eu não tenho gente pra jogar, mas é um jogo sensacional, pra mim não importa se ele é da Microsoft, se ele é da Sony, isso aí é bobagem, isso é coisa de garoto, mas estamos aqui pra se divertir, não é verdade? Então que a Microsoft continue pensando em como comprar, em quais estúdios ela quer comprar, porque com certeza a Sony do outro lado também já está ligada, vamos, temos que comprar, temos que comprar, temos que comprar, beleza? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Microsoft liberou essa semana um novo vídeo detalhando os recursos de compartilhamento dos controles do Xbox Series X e do Series X, liberou essa semana e vou passar aqui pra vocês verem, vou botar aqui o vídeo em full screen pra vocês darem uma olhada. E aí E aí Então vocês viram aí o vídeo da nova forma de compartilhar as coisas do seu Xbox. Eu achei muito maneiro. Eu não sei como funciona hoje no Xbox porque eu não tenho, mas eu sei que no PS4 é horrível, galera. É horrível. Você tem que salvar o screen, aí você tem que mandar pelo Twitter ou você tem que espetar um pendrive. Não tem condições nenhuma isso. Esse aqui da Microsoft eu achei sensacional. Você já manda direto pro seu celular que já manda na rede social e aí, cara, achei sensacional o WhatsApp e tudo, o Messenger, o Twitter. Achei sensacional e é bem revolucionário. Eu gostei. E você? O que você achou? Você gostou? Eu acho que é bem mais fácil pra você compartilhar. Consegue compartilhar na hora, né? Também a forma de você gravar os vídeos da sua gameplay ficou muito mais fácil, cara. No PS4 é infernal. Não tem jeito. Aparece uma tela que aparece não sei o que. É muito ruim. Não tem como. Agora, realmente, da nova geração, achei sensacional. Uma boa jogada da Microsoft mais uma vez. Após a Microsoft apresentar a nova forma de você compartilhar as coisas do novo, da nova geração do Xbox, Series X e Series X, ela apresentou esse novo joystick aqui colorido. Olha só que lindo. Eu achei sensacional, cara. Muito lindo esse azul com brancos, botões pretos. Achei sensacional. Ele se chama Shock Blue, óbvio, né? Blue de azul. Cara, achei muito lindo, mas vai custar simplesmente a bagatela, a bagatela de pelo menos 300 reais na cotação direta. Mas vai custar pelo menos aí uns 450, 400, 450, tipo o da Sonho também. Mas lá nos Estados Unidos vai custar 60 dólares. Pô, 69 dólares é bem tranquilo, mas 300 reais é mais ou menos. É o preço do controle atual, é um pouco salgado, eu acho. Mas tudo bem, se for direto. Mas trazer no Brasil vai sair 450, 500 reais, eu acho. Mas assim, se ela já fez o azul, de repente vai sair o vermelho, vai sair o verde, podem sair outras coisas. Um preto. Cara, seria sensacional. Imagina, invertir ali branco com preto, preto com branco. Seria muito lindo. Vamos aguardar notícias da Microsoft. E se você gostou, comenta aqui, se você vai pegar esse azulão aí, ó. Achei maneiro esse azul. Não gostei dos direcionais azul, tá? Os direcionais poderiam ser pretos, eu acho, minha opinião. Mas eu achei ele muito bonito. Eu talvez pegue um desse pra poder fazer a combinação que com certeza essa nova geração eu vou pegar um Xbox. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Não esquece também de compartilhar com os amigos. Agradeço a audiência, estamos juntos, até o próximo vídeo. Valeu e eu. Tchau. 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 Tchau.